O caso Adrian, um dos suspeitos do desaparecimento e possível morte do adolescente foi preso. Nós mostramos ontem. Ocorre que há um outro foragido e o William Bittar conseguiu conversar com ele. Deixa eu conversar com o Bittar. Ô Bittar, isto aqui é uma conversa exclusiva que só o Cidade Alerta Paraná tem, não é isto? Exatamente, Paulo Gomes. O Christian Pavlak, que está foragido, que ele é procurado pela polícia neste momento, desde ontem, pelo menos quando nós conversamos com o delegado Tiago Mendes lá de São José dos Pinhais, a gente já sabia que o Christian estava sendo procurado. Por que, Paulo Gomes? Porque segundo as investigações da Polícia Civil, o Christian seria o suposto Mano Abel, a pessoa que dirigia o carro que o Adrian estava quando ele começa a ser ameaçado pelo XK. XK, segundo a polícia, é o Eric Isidoro Rosa, que está preso preventivamente, foi preso ontem ao se apresentar na delegacia de São José dos Pinhais. Lembrando, o Eric inclusive intimidou, tentou intimidar a nossa equipe ainda ali quando nós questionávamos ele sobre um vídeo. Esse vídeo, Paulo Gomes, pelo que nós ficamos sabendo, seria um vídeo em que o Adrian é executado e teria inclusive um outro rapaz ao lado dele que nós não sabemos quem é e que poderia ter sido executado também. Nós conversamos com o Christian porque ele diz que vai continuar foragido, pelo menos até a advogada dele conseguir um habeas corpus para que ele seja ouvido na delegacia sem ser preso, porque segundo o Christian, ele não deve nada, ele não é o Mano Abel, ele é conhecido por outro apelido em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba, que era o local em que ele estava morando, e que ele disse que foi confundido porque ele anda, de fato, com o Eric. Eles são amigos desde a infância, mas a gente vai mostrar com detalhes o que diz o Christian nessa conversa exclusiva aqui ao Cidade Alerta. Ele falando, Paulo Gomes, que não é o Abel, mas que também não sabe quem seria esse homem. Vamos acompanhar. Ele está foragido, mas abriu o jogo. Eu estou preocupado porque eu não tenho culpa nisso, daí eu estou com um mandato de prisão, de busca e essas coisas, uma coisa que eu não tenho culpa. Daí eu pensei comigo, né, eu vou procurar a reportagem, né, eu vou dar a minha versão. Como eu não pude ir na delegacia porque eles iam me manter preso, eu achei melhor eu procurar vocês e falar com vocês para me dar a minha versão. Christian Pavlak está com o mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo a polícia, ele estaria envolvido com o sequestro e possível execução de Adrian Rocha, de 17 anos. Adrian desapareceu na noite do dia 16 de agosto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E a família só teve notícias dele por vídeos em que o rapaz é ameaçado e diz que vai morrer. Ainda de acordo com a polícia, Christian seria o suposto Manoabel, que Adrian cita em outro vídeo. Já XK seria o apelido de Eric Isidoro Rosa, de 21 anos, que foi preso após se apresentar na delegacia. Mas Christian agora nos procurou para dar a versão dele e garante que não tem participação no assassinato. Eu não estava no dia ali, estava em outro local, e porque o horário é o mesmo, né? Pelo reportagem que eu vi, parece que o Adrian sumiu em torno das 9 horas, né? Em 9 horas eu estava abastecendo meu carro, em 10 horas eu estava lá esperando o lanche. Daí eu voltei para casa em torno de 10 e 20, eu voltei para casa com a minha esposa e com meus filhos. Ou seja, Christian teria um álibi para confirmar que ele não estava dirigindo carro em que Adrian foi ameaçado de morte. Além disso, garante que é conhecido como polaco e não como Abel. Eu não sou o Manoabel, o meu vulgo eu sou conhecido como polaco. Nunca usei outro vulgo, sempre foi polaco ou polaquinho. Mas então, por que ele resolveu fugir para outro estado? Porque eu não quero ser preso, né? Por um crime que eu não cometi. Daí por isso até que eu não fui lá, não me entreguei. Eu quero provar minha inocência e liberdade. Que é o que a advogada entrou com o habeas corpus para isso. Também consegui provar minha inocência e liberdade. Christian e Eric eram amigos desde a infância. Estudaram juntos praticamente durante todos os anos do colegial. Só que nos últimos três anos o Christian entrou num relacionamento e se mudou para São Paulo. Faz três meses que ele retornou para Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E segundo ele, foi aí que voltou a se aproximar do Eric. Mas garante que a vida que o Eric levava não é a mesma que a dele. Eu sabia que ele mexia com algumas coisas erradas, né? Isso aí eu não vou mentir porque eu sou amigo dele desde a infância. Eu sei das coisas, né? E por conhecer bem o Eric, Christian fala algo importante. Pergunto se ele viu os vídeos do Adrian sendo ameaçado e se consegue reconhecer a voz do sequestrador. A voz é meio parecida com a do Eric, né? Isso aí é visto, né? Ou seja, até o amigo de infância do Eric acredita ser ele ameaçando o Adrian naquela noite. A voz é parecida, mas não aparece nítido em nenhuma pessoa, né? Só a voz e isso, essas coisas. E não acaba por aí. Tivemos acesso a uma ligação de Eric feita para o próprio Christian depois do crime. Onde ele afirma que irá se entregar à polícia. Vou me entregar, entendeu? Mas será a se entregar, então? Eu vou, gira. E uma revelação que pode mudar as investigações. Eric disse que também seria morto. Só que além de conseguirmos falar com o Christian, recebemos uma denúncia e fomos checá-la. Pegamos a estrada e seguimos para novamente a região metropolitana de Curitiba. E nós viemos até quatro barras na região metropolitana de Curitiba, numa área de mata fechada. Esse é um dos locais que foram repassados para as equipes da RIC TV Record de, supostamente, onde estaria o corpo do Adrian. Aqui nessa região a gente encontrou até algumas roupas, mas pelo formato do terreno e até mesmo da mata fechada, é muito difícil que o corpo dele tenha sido trazido para cá. A informação que a gente tem é que o Adrian foi tirado do veículo em que ele estava, colocado no meio de uma rua, de uma estrada de chão e ali ele foi executado. Só que o corpo dele foi levado, de fato, para uma área de mata. Não sabemos se enterrado ou apenas jogado lá. O que deixa a família cada vez mais preocupada ou desanimada é isso. É a falta de informação precisa de onde está o corpo. E as pessoas que podem, quem sabe, falar isso, ou estão sendo procuradas ou já estão presas. Mas se ninguém falar, fica difícil encontrar o corpo dele. Christian garante que, além de não ter envolvimento com o desaparecimento de Adrian, também não ficou sabendo de nada sobre o local em que o adolescente supostamente foi morto. Não, isso aí não chegou a comentar nada. A polícia civil ainda espera ouvir o Christian nos próximos dias. O próprio rapaz diz que quer ser ouvido, mas para isso acontecer, ele diz que quer uma garantia de que não ficará preso por algo que não fez. Eu procurei vocês para ver se chega isso até alguma autoridade para ele já ir investigando e para provar minha inocência, porque eu sou inocente. Se eu não fosse, eu não ia vir aqui dar minha versão para vocês se eu tivesse alguma culpa nisso. Paulo Gomes, e algumas informações. A polícia civil estava procurando um veículo C4 Palace, que seria o veículo utilizado pelo Christian na noite em que ele disse que estava com a família. Esse veículo segue na região metropolitana de Curitiba, porque segundo o Christian, estourou o motor. Então ficou lá. Outra informação importante, Paulo Gomes, nessas ligações que o Eric faz, ele diz o seguinte, não, o carro eu vou deixar na casa do meu pai, que vai ficar guardado lá. Há um indício que pelo menos possa não ser esse C4 utilizado para execução ou pelo menos o sequestro do Adran naquela noite. Então a polícia vai ter que pereciar esse veículo assim que encontrá-lo. O Christian também diz o seguinte, Paulo Gomes, além de ele dizer que ele não tem nada a ver com isso, ele falou, eu espero que eu não seja preso quando eu me apresentar. Porque eu quero me apresentar na delegacia, estive inclusive na frente da delegacia, mas quando eu fiquei sabendo que eu tinha um mandado de prisão contra mim, eu não quero ficar um, dois anos preso para provar minha inocência, eu quero fazer isso em liberdade. Isso é um assunto dele com a polícia civil e com o poder judiciário. Mas ele deu a versão dele para a gente, pelo menos os pontos que ele foi passando para a gente numa conversa que eu tive hoje à tarde, Paulo Gomes. Nós fomos também fazer esse trajeto. Em tese, Paulo Gomes, o que a gente levantou e que a gente apurou é que ele de fato está falando a verdade até porque ele estaria com a mulher dele. Inclusive num dos vídeos que seria num supermercado, ela estaria no banco do passageiro. O Christian estaria dirigindo, a esposa dele no banco do passageiro, os dois filhos deles estariam no banco de trás. Isso seria no mercado que tem ali na região do Alto Maracanã, em Colombo. Paulo, hoje nós fizemos um trajeto que seria saindo, saímos da RIC TV Record para Quatro Barras. Fomos até esse primeiro ponto que nós tínhamos informação de que o corpo poderia estar lá. Amanhã, Paulo Gomes, nós vamos fazer um trajeto diferente para trazer aqui no Cidade Alerta. Porque nós passamos por duas regiões que supostamente também seriam locais onde o corpo do Adrian pode estar escondido. E amanhã a gente vai trazer isso também com exclusividade. Pode ser que a gente ache alguma coisa? Pode e pode ser que a gente não ache. Mas fato é que a gente vai seguir acompanhando esse caso. A gente segue procurando pelo menos o corpo do Adrian. Porque foi um pedido da família para a nossa equipe. Para que a gente tenha, consiga pelo menos ajudar com alguma solução. E nós, de fato, estamos ajudando. Conseguimos várias informações nos últimos dias. A Polícia Civil também já tem as informações. E quando a gente vai batendo as informações da polícia com as informações que a gente tem, esse cerco vai se fechando. Acredito eu, Paulo Gomes, que nós estamos muito próximos de ter um desfecho nessa história. E quem sabe, se alguém abrir a boca, se alguém que está nos assistindo, quiser falar com a nossa equipe sem ter medo. Tem muita gente que tem medo, às vezes, de ligar para a polícia e ter o nome exposto. Mas liga aqui para a RIC TV Record, que nós vamos atender de forma anônima. E quem sabe, a gente possa encontrar o corpo do Adrian nos próximos dias. Paulo. Valeu, Bitar. E você que está nos acompanhando, você observou. O cidadão que é acusado de estar envolvido nesse crime, nos procurou. Foi ele que ligou várias vezes para a nossa emissora, conversou com o William Bitar e foi combinado. Nós não iríamos colocar o rosto dele. Quando nós combinamos, você pode ficar tranquilo, absolutamente tranquilo. O combinado é cumprido pela emissora. Sabe? Foi uma chamada de vídeo. Nós também não sabemos aonde ele está. Foi uma chamada de vídeo. Agora, esse rapaz dificilmente vai conseguir cancelar a ordem de prisão. Porque ele é um foragido. Ele jura a inocência. Mas se ele é foragido, como é que a justiça vai dizer não? Então você responda em liberdade. Dificilmente. Não sei se ele aposta de que vai conseguir o resto da vida viver de forma escondida. Não sei. Não sei. Então, como disse o Bitar, se você que está nos assistindo tiver alguma pista, alguma informação relevante sobre este caso, entre em contato conosco e não se preocupe. Que a gente, se combinado for, a gente tem o sigilo de imagem, nome e voz.